e aí e vocês gente essa é minha bebezinha a sofia olha aqui isso ali essa é a sofia tá é tudo bem com vocês espero que todos estejam bens hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo emoji bravo espero que vocês gostem tá dê o seu like comente compartilhe me ajuda a divulgar o canal e vamos começar a fazer esse lindo emoji bravo só um minutinho que eu vou tirar a sofia daqui bom para estar fazendo esse lindo emoji bravo nós vamos utilizar pérola vermelha e pérola número 6 tá e preta e vamos estar utilizando o nylon 045 então nós vamos para nós fazemos nós vamos colocar duas pérolas vermelhas uma preta e na quarta vermelha nós vamos cruzar eu espero que vocês curtam tá esse emoji bravo ó tem que ficar assim a vermelha em cima tá e aí nós vamos colocar uma na esquerda uma na direita e a terceira agora vermelha tá e a terceira a gente a gente vai cruzar e aqui novamente uma vermelha uma preta na esquerda e duas vermelhas na direita vamos dar dois nozinhos só esconde se não e aí vai ficar assim uma preta, duas pretas em cima e uma vermelha aí nós vamos pegar agora mais um pedaço de nylon e vamos colocar quatro pérolas lembrando sempre que na quarta a gente cruza nós vamos passar o nosso nylon nessa primeira pérola nessa daqui vamos colocar uma vermelha na esquerda uma preta na direita e cruza vamos passar novamente o nosso nylon na pérola seguinte e aqui será duas vermelhas esquerda e direita e cruza passar novamente na pérola de baixo vamos colocar duas vermelhas esquerda e direita agora vamos colocar duas na esquerda ou duas na direita e uma na esquerda e vamos dar dois nozinhos olha como ficou agora nós vamos pegar novamente quatro pérolas vermelhas lembrando que na quarta vamos cruzar tenta deixar a gente sempre ponta com ponta que é melhor aí você vai pegar o seu nylon e vai passar na primeira pérola lembrando que nós vamos sempre cruzar vamos passar a nylon nessas pérolas de baixo aí nós vamos colocar uma preta na esquerda uma vermelha na direita cruza na vermelha passo o nylon na pérola de baixo coloca duas pérolas coloca duas pérolas uma na direita e uma na esquerda gente se vocês ficarem vendo um volto preto é a Sofia tá que hoje ela tá num grude só comigo esquerda e direita novamente esquerda e direita vermelha uma preta na esquerda uma vermelha na direita cruza na vermelha e aí vamos pôr mais três pérolas duas na direita uma na esquerda com o nosso nylon da direita vamos cruzar na esquerda e o nosso nylon vai mudar a posição vai ficar um pra cada lado aí aqui você vai pôr duas na esquerda vermelha e uma preta na direita pra cruzar duas pretas uma na esquerda e uma na direita e vamos usar duas vermelhas esquerda e direita lembrando que você sempre vai passar o seu nylon nas pérolas de baixo tá nessas aqui novamente esquerda e direita a vermelha vamos pôr uma vermelha na esquerda na esquerda uma preta na direita e cruza e vamos colocar mais duas pretas esquerda e direita e mais duas vermelhas e mais duas vermelhas uma na esquerda e uma na direita com o funcionário da direita vai cruzar na esquerda vai mudar novamente o fio de posição aí iremos colocar duas na esquerda uma na direita e vamos cruzar novamente vamos passar nessas pérolas de baixo tá nós vamos pegar duas vermelhas ou desculpa duas pretas uma na esquerda e uma na direita vai dar esse efeito ó agora duas vermelhas esquerda e direita ó como vai ficando ó esquerda direita direita cruza e passa sua pérola na pérola de baixo desculpa gente ainda estou estou me recuperando do resfriado agora nós vamos pôr uma vermelha vermelha na esquerda na esquerda na direita vamos pegar uma preta na esquerda vermelha na direita e cruza e duas vermelha e duas vermelhas e duas vermelhas esquerda e direita novamente o funcionário da direita vai cruzar olha como está ficando olha como está ficando vamos colocar duas pérolas vermelhas na esquerda uma pérola preta na direita e duas vermelhas na esquerda e direita eu vou ver se eu tenho alguns emojis aqui feitos vou ver se eu gravo todos os vídeos deles para que vocês possam ter acesso esquerda e direita esquerda e direita é vermelha vermelha na esquerda preta na direita cruza e duas vermelhas agora o meu nylon não vai dar então eu vou pôr uma de cada lado e vou dar dois nozinhos olha como ficou agora você vai pegar um pedaço de nylon vou colocar aqui vai pular a primeira vai vir na segunda pérola e vai colocar na pérola vermelha colocar duas na esquerda uma na direita cruza lembrando que vai passar o seu nylon nessas pérolas de baixo esquerda e direita sofia sofia para sofia esquerda e direita e agora novamente esquerda e direita e dois nozinhos porque o meu nylon não vai dar para completar ó como vocês pularam a primeira aqui vocês também vão pular a primeira aqui tá vai dar esse efeito ó nossa emoji bravo já está quase concluído agora agora vamos vir aqui ó pula a primeira vai na segunda novamente vamos colocar duas na esquerda uma na direita vamos cruzar esquerda esquerda e direita cruza e novamente aqui também a gente vai pular a primeira bolinha então nós vamos colocar uma na esquerda uma na direita muitas meninas perguntam ah mas se eu ficar emendando desse jeito eu não vai soltar não não vai soltar eu sempre fiz assim porque eu acho mais fácil para explicar para vocês e nunca soltou então podem confiar só que vocês tem que dar o nozinho bem forte para não soltar tá bom e o nosso emoji bravo está pronto espero que vocês tenham gostado dê o seu like comente compartilhe e se inscreva no canal até o próximo vídeo e tchau tchau